Como saber se abriram uma conta ou fizeram empréstimo com o meu CPF? É isso que você confere depois da vinheta. E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje trago uma dica bem importante de segurança para vocês. Nesse vídeo você vai aprender como saber se abriram uma conta ou até mesmo fizeram empréstimo com o seu CPF. Esse vídeo é muito importante, pois hoje em dia há muitos vazamentos de dados. Inclusive no ano passado houve aquele mega vazamento de dados de praticamente todos os brasileiros. Então fazer essa consulta garante que não tem ninguém utilizando o seu nome e os seus dados. E para fazer isso usaremos uma ferramenta do Banco Central, que é o Registrato. Nele é possível consultar os bancos e financeiras que você tem em uma conta, os empréstimos e financiamentos realizados também em seu nome e até as chaves PIX cadastradas com seus dados. Com isso você consegue gerar um relatório completo das suas contas bancárias. Só um detalhe, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o cadastro e a reabilitação de senha estão suspensos. Mas se você já tiver feito um cadastro com o teu banco, você continua conseguindo utilizar o serviço. Mas existe uma outra possibilidade. Se você tem uma conta gov.br no nível ouro ou prata, você pode acessar o Registrato. Se você ainda não tem a sua conta gov.br, tem vídeo no canal. E se você já tem a sua conta gov, mas ela não está no nível ouro ou prata, tem um vídeo nos cards mostrando o procedimento para poder fazer a habilitação. Então com esse recado dado, vamos para o vídeo. Então na primeira etapa você vai abrir aqui o site do Banco Central do Brasil, que é o bcb.gov.br. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Aqui em Serviços, você vai vir na aba Cidadão e vai clicar aqui em Cidadania Financeira. Essa é a primeira opção. Depois de ter clicado aqui, você vai rolar a página. E lá embaixo você vai em Registrato, Consulta de Chaves PIX, Empréstimo, Financiamentos e Contas em Banco. Então você vai clicar nessa opção. Aqui pessoal, ele já dá esse aviso de que novos cadastros e reabilitação de senha estão suspensos. Mas se você possuir um login no registrato, você poderá acessar os seus relatórios. Ou também você pode acessar com a conta gov.br, conforme eu já expliquei no começo do vídeo. Aqui embaixo ele diz o que você pode fazer aqui com uma consulta no registrato. Para você ter acesso ao sistema é bem simples. Basta você clicar no botão acessar o registrato. Então se você já tem o cadastro no registrato através do aplicativo do teu banco, é só você vir nessa opção e fazer o login. Agora se você não tiver um cadastro no registrato, você também pode entrar com a sua conta gov.br. Desde que ela seja nível prata ou ouro. Para fazer isso é só colocar o cursor do mouse sobre essa opção e clicar aqui em entrar com gov.br. Aqui você irá então fazer login na sua conta gov, primeiramente informando o seu CPF. Clique aqui em continuar e agora você vai informar a senha da sua conta. Se for a primeira vez que você está acessando, ele vai pedir ali uma autorização do compartilhamento de dados. Você concede essa autorização e após isso você já chega aqui na tela do registrato. Então aqui é bem simples e eu vou mostrar para vocês como fazer as consultas. Então aqui você pode consultar cheques sem fundo. É só você vir aqui e clicar em consultar. Aí você aceita aqui os termos de ciência e responsabilidade. Clica aqui em aceita os termos e clica aqui gerar relatório. E então ele vai mostrar para você se existe algum cheque devolvido. No meu caso aqui não foi encontrado registro de cheques devolvidos. Uma coisa legal pessoal é que ele salva todos os relatórios gerados na sua conta. Então você consegue visualizar aqui na parte de baixo também todos os relatórios. Até para você poder comparar caso queira. Você também pode aqui consultar empréstimos e financiamentos realizados em seu nome. Então é só você clicar aqui em consultar. Aqui você pode configurar a data inicial. E também aqui a data final. Também é possível ainda definir um relatório resumido ou detalhado. Após isso você marca aqui que aceita os termos de ciência e responsabilidade. Clica aqui que aceita os termos. E é só clicar em gerar relatório. E ele vai dar então em um relatório com todos os empréstimos e financiamentos que você realizou. Durante esse período que você configurou. E aí você consegue visualizar se tem algum financiamento indevido. Que não foi você que realizou. Aqui ainda também é possível visualizar as contas em bancos e financeiras. Que você tem aberto em seu nome. Então basta você clicar aqui em consultar. Vai marcar aqui que aceita os termos. Clica aqui em aceita os termos. E após isso clica aqui em gerar relatório. E aqui então ele vai dar para você uma lista completa. Com os bancos no qual você tem uma conta aberta. E aqui pessoal ele vai dar para você a data quando a conta foi aberta. E se caso essa conta já tenha sido encerrada. Ele mostra aqui do lado também para você. Uma coisa legal é que como eu disse. Esses relatórios eles ficam salvos na sua conta aqui do registrato. Mas se você quiser você também pode baixar para o seu computador. É só clicar aqui em download. E ele salva esse arquivo em PDF para você. Você também pode consultar se você tem dívidas aí no CADIN. Então aqui você tem a opção CADIN federal. Você pode clicar aqui em consultar. E aí você novamente precisa aceitar os termos de ciência e responsabilidade. Dá uma lida aqui. Se tiver tudo certo clique em aceita os termos. E aí clica aqui gerar relatório. Então como é possível ver aqui no meu caso não foi encontrado registro de dívidas ativa com órgãos públicos federais. No registrato também é possível consultar as chaves PIX que estão cadastradas aí com seus dados. É só você vir aqui nessa opção e clicar em consultar. Aí você novamente precisa aceitar os termos de ciência e responsabilidade. Se tiver tudo certo para você clique aqui em aceita os termos. E depois clica aqui gerar relatório. E então aqui ele vai listar para você todas as chaves PIX que estão cadastradas aí no seu nome. Então aqui do lado ele mostra quais são as chaves. E aqui ele vai mostrar o nome do banco. Depois ele mostra aqui também a agência do banco e o número da conta. Por fim também mostra a data de registro da chave PIX. Se você desconhece alguma dessas chaves PIX. Eu recomendo que você entre em contato com o banco para poder informar e tentar resolver o problema. Por fim pessoal, você também tem um relatório aqui de câmbio e de transferências internacionais. Então você pode clicar aqui em consultar. Pode configurar aqui a data de liquidação inicial e também a data de liquidação final. Após isso vai aceitar os termos de ciência e responsabilidade. Vê se está tudo certo para você e clica aqui em aceita os termos. Depois você clica aqui no botão gerar relatório. A disponibilidade desse relatório não é imediata. Então ela fica disponível em até dois dias úteis após a sua solicitação. Então é só você voltar aqui no sistema e efetuar aqui a consulta do relatório que você gerou. Se você não conhecia o registrato, queria trazer para vocês todo o passo a passo de como utilizar o serviço. E com isso você conseguir saber se abriram conta no teu nome ou se fizeram por exemplo um financiamento ou empréstimo com o seu CPF. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreva e ativa o sino das notificações. E se não for pedir demais, segue a gente no Instagram. É só buscar por o ATTU Tutors ou então escanear o QR Code da tela. E não precisa sair do canal não, tem muitos outros conteúdos ainda te esperando. É só você clicar em um deles agora no vídeo. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.